O processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Guimarães está na reta final. A consulta pública deverá iniciar-se depois da última reunião da Comissão de Acompanhamento que deverá ocorrer no próximo mês de setembro. Neste momento, o novo PDM aguarda o parecer final da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte na sequência do trabalho que vem sendo realizado pelos serviços da autarquia nos últimos nove anos em articulação com diferentes entidades. Quando começar a discussão pública, os interessados poderão consultar uma maqueta com a modelação do Conselho em três dimensões, onde se poderá aceder a informação variada sobre as características do município. A apresentação destes dispositivos foi efetuada no final da última reunião do Executivo Municipal vimaranense. Embora ainda não esteja acessível ao público, este equipamento já está montado na sala da antiga recepção dos espaços do Conselho. O Presidente da Câmara espera que seja uma ferramenta para compreender melhor a realidade do Conselho é. Está acessada a revisão do PDM, é um equipamento compatível com aquilo que é hoje muito fácil de levar à prática sempre que há algum recurso para o fazer, permitiu ver o que é possível mostrar, sobretudo aos técnicos, os privados também podem, as pessoas que estão interessadas também podem ter isso em conta, naturalmente, mas a verdade é que é um instrumento de trabalho excepcional para nós percebermos e compreendermos aquilo que é o nosso Conselho, as potencialidades, as fragilidades, o que é possível corrigir, aquilo que é possível demonstrar como zona de construção, como zona verde, porque zona florestal, tudo ali é possível, está tudo ali registrado e de uma maneira simples de molda que toda a gente possa compreender com uma pequena explicação aquilo que a maquete pode permitir e isso é importante para nós. E para quando é que está mais ou menos agendada a consulta pública, o início da consulta pública? Nós gostaríamos que fosse em setembro ou outubro, mas não depende de nós, como ouviu o Sr. Arquiteto Filipe Fontes dizer, o nosso trabalho está entregue à CCDR, quando a CCDR quiser abrir a consulta nós estamos prontos, temos tudo pronto para podermos receber as pessoas que querem reclamar daquilo que vai ser a alteração que se verifica no PDM atual. A maqueta com a representação do Conselho de Guimarães a três dimensões deverá ficar acessível ao público no próximo mês de setembro, quando começar o processo de discussão pública do PDM, a fase de consulta apenas terá lugar quando a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte emitir um parceiro final sobre o documento.